Não pisa no Jordan, que esse foi caro, se tu não me ouvir, eu vou ter que atirar Salva minha glã, deixa eu levantar Não pisa no Jordan, que esse foi caro, se tu não me ouvir, eu vou ter que atirar Salva minha glã, deixa eu levantar Eu tô fumando essa porra de branco Tomando com o dente, tô com o meu suave Eu fico Michael Ayn, entendeu? Vou virar Eu tô fumando essa porra de branco, o tamanho que eu deixo, tô com o meu suave Tipo Michael Ayn, legal, vou virar